Já faz tanto tempo que você se foi Desde então, ouço falar que um dia vai voltar Tanta gente já se esqueceu e outros perderão Quem é que voltará um dia para nos buscar Já faz tanto tempo que fiz os teus sinais Mostrando o que a palavra diz Antes de voltar para preparar Os que escolheram te aceitar O teu amor nos guarda até o final De tal forma pôde amar Que escolheu renunciar A ter que abandonar sua criação Se rebaixou a alma cruz E ofereceu perdão Aos que crerem que só há um caminho Pela fé quero voltar Pra casa Já faz tanto tempo que fiz os teus sinais Mostrando o que a palavra diz Antes de voltar Para preparar Para preparar Os que escolheram te aceitar O teu amor nos guarda até o final Aos que escolheram te aceitar O teu amor nos guarda até o final E o teu amor nos guarda até o final Aos que escolheram te aceitar O teu amor nos guarda até o final Nós que creem que só há um caminho De tal forma pode andar Espanhendo e desejando Não tem caminho da sua criação Se relaxar Não tem caminho da sua criação Mas que vivem só há um caminho De tal forma pode andar Pela vida em voltar Para a tua razão Pela vida em voltar Para a tua razão Pela vida em voltar Pela vida em voltar Pela vida em voltar